CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Unigrã Capital. Parceira em todos os momentos. Venha para melhor. Unigrã e Saraiva de Resende. Conheça em Campo Grande a construtora acima das expectativas. E a gente continua falando sobre esse assunto agora com o doutor em economia Michel Constantino. Ele também é professor, pesquisador, consultor. Para falar para a gente sobre os motivos do aumento nessa conta de energia elétrica. Lembrando então, como nós dissemos antes, da participação do Adelaido, que é presidente da CDL, que a Agência Nacional de Energia Elétrica aprovou nessa terça-feira o reajuste na bandeira tarifária vermelha patamar 2, uma cobrança adicional aplicada às contas de luz, realizada quando aumenta o custo da produção de energia. A cobrança extra passou de R$ 6,24 para R$ 9,49 a cada 100 kWh consumidos. Vamos então conversar agora com o doutor em economia Michel Constantino. Bom dia. Bom dia. Bom dia a todos. Bom, temos aí esse desafio agora, né? Novamente vem esse super aumento aí para o consumidor, né? Pois é, e o ministro das Minas e Energia, Bento Albuquerque, fez um pronunciamento na televisão em que afirmou que o país passa por um momento de crise hídrica e pediu o uso consciente e responsável da água e da energia por parte da população. O Brasil vive a pior crise hídrica dos últimos 91 anos. Eu começo te perguntando como chegamos a esse ponto, né? De quem é a culpa para a gente passar por uma situação tão complicada, num momento tão complicado que é de pandemia? É complicado porque a gente não planejou, né? A gente não planejou, o Brasil não planeja praticamente nada, né? Então isso é importante destacar. Então a gente tem isso aí há 90 anos, um problema que tem 90 anos, nos últimos 30 anos não tivemos nenhum planejamento para essas estiagens, né? Mas para o pessoal entender realmente o que está acontecendo, olha, nós temos uma matriz energética limpa, muito boa no Brasil realmente, né? As nossas hidrelétricas são muito importantes, nós somos diferenciados de outros países, né? Temos rios aí que podem produzir aí energia a partir das hidrelétricas, mas nós temos um meio ambiente que precisa ser fomentado. Então, por exemplo, a crise hídrica é uma estiagem. Nesse momento nós temos estiagem, né? Falta chuva. Bom, se falta chuva, falta água, a hidrelétrica não funciona. E aí temos que ligar as termoelétricas, que aí são as usinas aí que usam carvão e petróleo, né? E essas termoelétricas têm um custo muito maior do que as hidrelétricas. E aí o governo repassa esse custo, né? Junto com as empresas de eletricidade, para o consumidor final e para as empresas. Então é importante destacar o seguinte, o grande problema é que a gente não teve um plano de energia no Brasil nos últimos 90 anos. Ninguém se preocupou com essa questão e nós sabemos, né? A cada ano nós temos aumento da demanda de energia. As pessoas aumentam a população, aumenta a demanda de energia, aumenta o número de empresas. Então você tem uma demanda maior. Em momentos de crise hídrica, impacta no valor. Agora, nós temos três faixas aí que a gente tem que falar um pouquinho mais aí para os nossos ouvintes, né? Isso mesmo, a gente está falando das bandeiras, né? Pois é, as bandeiras são importantíssimas. Porque agora, por exemplo, a gente tem, na verdade, eles não estão aumentando a nossa energia. Eles estão penalizando nossos consumidores. Penalizamos quando? Se nós consumimos mais do que aquela faixa que eles mediram ali para, olha, vamos manter essa faixa. Nós vamos ter que pagar a mais, né? Então isso é importante. O importante é que nós podemos também tomar decisões domésticas para não aumentar o nosso consumo de energia. Então a gente tem aí, nesse jogo aí de preços, essa possibilidade. Nós temos essas três bandeiras aí, amarela, vermelha 1, vermelha 2. E essa última, vermelha, que aumentou 52%, vai impactar diretamente no nosso bolso. Então é o momento da gente equilibrar esse consumo, né? Isso é fundamental nesse momento. Então a gente tem penalizações. Olha, se você consumir a mais, a gente vai penalizar aí. Penalizar como? No seu bolso. Impacta realmente no bolso da gente. Parece que é pouco olhando de forma no valor, mas isso no nosso orçamento doméstico faz muita diferença. Michel Constantino, bom dia. Ingrid Rocha agora falando. Existem horários do dia em que a energia é mais cara? Existe... O que acontece, Ingrid? Olha só, a gente tem uma... À noite, nós vamos para casa, todos nós vamos para casa, nós consumimos mais energia à noite. É bem de manhãzinha, quando a gente acorda, e à noite. À noite é o maior pico de energia. E nesse momento a energia fica mais cara. Então existe realmente aí esse volume, essa demanda de energia que faz com que a gente tenha um preço maior. Então é no período que a gente chega em casa, no final da tarde, está chegando toda a família ali, ligando os aparelhos, fazendo jantar, assistindo TV, ligando as redes sociais, todos ali em casa, é o momento que a gente gasta mais energia e aí o consumo ali é maior. Então o governo também, e a Neel falou só um pouquinho sobre isso, falou, olha, vamos mudar os momentos de usar a energia. Para os consumidores finais, como nós, é mais difícil, mas para as empresas, por exemplo, eles podem mudar, por exemplo, o processo de produção, fazer isso durante o dia. Então eles estão tentando adequar isso para poder não aumentar mais, porque a ideia é aumentar ainda mais até novembro. E a gente está aqui com a Rosana Siqueira também, Michel, a nossa repórter de economia, que tem uma pergunta para você. Bom dia, Michel, tudo bem? Bom dia. Eu queria saber o seguinte, se o governo acabou no ano passado com o horário de verão, você acha que se a gente tivesse mantido essas medidas como horário de verão, aquelas medidas que sempre foram tomadas anualmente, haveria um cenário diferente, Michel, ou independente, isso poderia acontecer, mas já era esperado? É, então, ontem teve uma discussão sobre isso, eu acabei pegando os números, eu falei, alguém vai me perguntar sobre isso. Eu peguei os números desse momento e, na verdade, o percentual realmente que ganharíamos com o horário de verão não ia diferenciar muito. E aí, se for ter um relatório da Neel, fala um pouquinho sobre isso, porque, na verdade, os técnicos da Neel queriam aumentar para, em vez de nove, queriam aumentar para onze. Então, essa diferença ali seria muito pequena do horário de verão para poder reduzir esses custos para o consumidor. Então, na verdade, não seria impacto nenhum, eles iam aumentar de toda forma o preço final dessas faixas, dessas bandeiras que a gente está analisando aí. Em relação ao desperdício de energia no Brasil, como é que está a situação disso? Esse é um ponto fundamental, o desperdício é muito grande ainda, as agências mais, as privatizadas, por exemplo, conseguem medir esse desperdício, por exemplo, a energia consegue medir essas questões, entre 30% esse desperdício, você vai reduzindo, ao longo do tempo foi reduzindo esse desperdício, agora, esse desperdício é, quem paga a conta é o consumidor final, né? Então, a gente vai desperdiçando, não é a empresa que paga de energia, sim, ele repassa esse desperdício para nossas contas, então, esse desperdício realmente acontece aí. Tem estados que é em 5%, mas, em média, tem em 30%, bastante alto. Michel, a Daniela aqui falando novamente com você, eu recebi uma informação aqui em relação aos tributos, esse instituto que divulgou essa informação está dizendo o seguinte, metade da conta de luz são impostos, encargos e tributos, ICMS, PIS, COFINS, subsídios, e aí tem também a questão dos custos, geração, transmissão e distribuição. Isso também é um entrave, também é um problema? Olha, Daniela, esse é o maior problema, na verdade, da nossa conta de energia e da nossa parte elétrica, é o maior problema, são os custos ligados à tributação. A tributação é muito alta no setor de energia, muito alta mesmo, e quando a gente tem essas bandeiras, amarela, vermelha, 1 e vermelha, 2, também são tributadas. Então, tudo isso a gente tem que olhar, eles estão aumentando no preço e estão aumentando também no tributo. E aí tem contas, já fiz análise de algumas contas, eles chegam em média 50% mesmo, 38% a 50%. Você vê, se a gente tem toda essa tributação e isso está, quem paga isso? Então, se a gente, todos os nossos ouvintes aí, pegar a conta agora de energia e olhar, está lá, nós estamos pagando isso, então, na verdade, a empresa repassa isso para a gente. Então, na verdade, a gente poderia ter uma nova forma de tributar, principalmente, Daniela, pensando em novas energias, não só na energia elétrica, e a gente tem uma discussão até agora de tributar a energia solar, você vê como é que é. Então, essa questão de tributação é realmente o que mais impacta no preço da energia. E ainda tem um impacto na inflação, né, Michel, esse aumento aí na conta de energia. Esse vai ser o pior impacto, Daniela, principalmente porque esse impacto da inflação pega as pessoas com menor renda. 10% de aumento, por exemplo, na conta de energia para as pessoas de menor renda é muito alto. Então, isso impacta realmente com as pessoas, mais ainda as pessoas de menor renda, as pessoas de menor renda ser... Esses formatos, a forma de usar a energia, né, o orçamento não é muito impactado, mas o problema maior é esse, as pessoas com menor renda vão ser impactadas. E com isso, o que vai acontecer? Vai ter um efeito multiplicador. Você aumenta a energia aqui, aumenta a inflação, que aumenta a inflação de outros produtos, e aí tudo isso aumenta a nossa cesta de consumo. É realmente o impacto mais negativo aí de todo esse aumento da energia elétrica. Michel, então resta ao consumidor tentar aproveitar melhor essa questão dos horários para consumo de energia e cobrar aí nas próximas eleições dos políticos que estão pleiteando novos cargos que usem essa questão, que abordem essa questão de uma forma, então, mais... com maior destaque. Pensando mais nisso e pensando nesse planejamento para que não fiquemos reféns, então, do acionamento das termoelétricas. Só resta isso a nós, consumidores. Perfeito, Daniela, é isso. O que resta para a gente é tentar organizar o orçamento. Tenho algumas dicas para os consumidores. Algumas dicas são importantes. Olha só, a gente gosta de usar muito micro-ondas, por exemplo. De deixar de usar o micro-ondas e usar mais o fogão, por exemplo. Vai diminuir os gastos com luz. É melhor diminuir os gastos com luz em relação ao gás. É mais barato o gás do que a luz. Outra questão importante, por exemplo, a gente chega em casa, em casas que têm duas televisões, por exemplo. Em vez de usar as duas televisões, vai todo mundo, junta a família numa televisão só e vai assistir ali um programa em família. Reduzir esses gastos. Então, algumas dicas aí, pessoal. Agora, o que nos resta como consumidor é isso. Quais são os legisladores, por exemplo, que estão pensando nisso? Quais são os legisladores que estão com propostas para planejamento da energia? Porque senão, o ano que vem, a gente vai estar aqui conversando novamente sobre isso. Porque vai ter estiagem, vai ter aumentos. E sempre esse aumento, a gente não fica muito de olho, mas esse aumento acontece e depois ele não volta. Esse é o grande problema. Então, a gente tem que cobrar realmente dos legisladores, principalmente vereadores, deputados, senadores, que fazem a legislação do país para pensar em novas formas de energia. Chama atenção, o pessoal está tentando taxar a energia solar. Olha, isso seria realmente uma tragédia. A gente precisa incentivar as pessoas que coloquem a energia solar nas suas casas. Com isso, você não tem tanto impacto nas hidrelétricas e aí você reduz o preço da energia elétrica. Então, a gente tem que ver os legisladores que estão atrapalhando esse processo e votar nas pessoas que querem ajudar e ter um planejamento para o nosso país pensando nisso. Há muitos tabus sobre essa questão. Tem até a energia nuclear, por exemplo, que já foi pensada, mas ninguém levou isso a sério e muitos países usam. Então, a gente tem que pensar alternativas para diminuir esse impacto com a energia das hidrelétricas, que são tão importantes. Muito obrigada pelas suas informações, viu? E até acrescentando isso que você falou, os diretores da ANEL decidiram abrir uma consulta pública para discutir mudanças na metodologia de cálculo das bandeiras tarifárias e possivelmente novos valores. Então, é importante que a população participe também, dê sugestões e cobre, como você disse, dos nossos legisladores. Muito obrigada, Michel Constantino, que é doutor em Economia, é também professor e pesquisador. Um ótimo dia para você, viu? Bom dia, Daniel, bom dia a todos os ouvintes da CBN. Muito obrigado pelo convite. CBN Campo Grande Oferecimento Unimed Campo Grande Cuidar de você Esse é o plano Unigran Capital Parceira em todos os momentos Venha para melhor Unigran e Saraiva de Resende Conheça em Campo Grande A construtora acima das expectativas A construtora acima dasdet让 A construtora acima das A construtora acima das Equореad É Conheça Obrigado.